A combinação de cores mais chique e elegante do mundo da moda, sem dúvida, é ela. A famosa dupla preto e branco. Há quem diga, inclusive, que nessa temporada, o preto e branco é o novo pretinho básico. Só que pra sair um pouquinho do tradicionalismo dessa dupla, que tal dar uma pitadinha fashion aí no seu look? A coleção da Melissa tem ótimas opções. Vamos ver. A estilista francesa Coco Chanel é referência de elegância e sofisticação. Mudou o jeito de vestir nos anos 1920 e criou verdadeiros clássicos para o mundo da moda, como a combinação do preto com o branco. A infalível dupla P&B foi incorporada ao guarda-roupa da mulher moderna, tornando-se um combo indispensável, já que o preto encara situações do dia a dia com muita versatilidade, ao mesmo tempo em que o branco dá equilíbrio para essa sobriedade e tradicionalismo. O resultado é sempre uma mistura bem contemporânea. Nos acessórios, essa dupla dinâmica também manda muito bem. A coleção da Melissa Starwalker traz modelos que permitem criar desde looks clássicos até produções mais fashionistas. Inspire-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma